Vamos lá na terceira pergunta aqui agora. Edu, você que esteve perto de Paul McCartney, pode me dizer se é verdade que é boato que Paul McCartney morreu e o substituto é dublê. Marcos Coutinho, de Curitiba, Paraná. Essa história é muito maluca. Nos anos 60, salvo engano, em 1966, um disco jockey começou a contar nos Estados Unidos histórias de que Paul McCartney tinha morrido num acidente de carro. E essa história virou... E os caras acharam um monte de coincidência. Mas eles criaram a coincidência. Por exemplo, o lance dele está descalço. Meu amigo, olha só. Que lá na Inglaterra enterra os caras sem sapato. Vamos lá. Existe uma série de coisas que eles provocaram de sacanagem. Ah, então o Paul McCartney já estava entrando na brincadeira, você acha? Todos eles entraram na brincadeira durante muito tempo, mas aquela questão da capa de Abbey Road, ali atravessando a rua, os quatro atravessando, aquilo ali foi uma coincidência. Porque o nome daquele disco ia ser outro. A ideia do disco, a capa do disco era outra. Era uma fotografia no pé do Monte Everest, um negócio que ia custar dias de viagem, idas e cais. Eu vou... Está doido que eu vou para a Everest tirar fotografia? Amanhã a gente tira aí na porta. E foi uma foto assim. A foto tem... Foram nove fotografias em dez minutos, ou dez fotografias em nove minutos, uma coisa assim. Tirada na porta é que virou aquela foto emblemática. Uma foto que aconteceu... Aí começam a encontrar as teorias da conspiração. Paul McCartney está descalço. Então, o povo siciliano, o povo da Sicília era enterrado descalço. Por isso que ele... Estavam todos descalçados, só o Paul McCartney estava descalço. Paul McCartney está segurando... Então é ele que morreu. Está segurando o cigarro com a mão direita. Ele é canhoto, o cigarro tinha que estar na mão esquerda. E aí começam uma... E que eles foram alimentando. Agora, vamos ser sinceros que se esse sujeito que está aí não é o Paul McCartney, que nós conhecemos desde os anos 60, esse cara é muito bom. É tão bom, né? Além de ser muito parecido com aquele Paul McCartney, o cara é um exímio compositor, um ótimo cantor, um excelente contrabaixista e que segurou essa mentira até lá. Ah, meu irmão. É muito boa a pergunta. Ainda tem pergunta? Tem, tem mais duas perguntas ainda.